O primeiro erro que eu vejo os brasileiros cometerem quando entram nessa jornada de preparação, de mudança para o Canadá, é não se preparar com antecedência. Uma mudança para um país, qualquer que seja, aqui eu estou falando de se mudar para o Canadá, mas qualquer que seja, envolve muitas etapas, muitas tarefas, tem muita coisa para fazer até chegar o que eu chamo do grande dia, que é o dia do seu embarque para o Canadá. E, desde o início, você já tem que mentalizar e colocar dentro de você uma verdade que é, nesse caso, é absoluta, ela vai acontecer. Você vai deixar para trás uma vida inteira, você vai deixar para trás uma rotina na qual você já está acostumado. Vai sair aí da sua zona de conforto, vai ter que recomeçar a sua vida profissional, vai ter que voltar a estudar ou algo do tipo. Vai deixar para trás a sua carreira, amigos e parentes. Ter isso diante de você vai demandar muita determinação, vai demandar muito controle emocional. Então, faz tudo isso com antecedência, já se prepara e vai sedimentando isso dentro de você. Porque até esses grandes desafios, né, de abrir mão da carreira, se afastar da família, abrir mão de amigos, etc. Tudo isso vai estar nesse grande caldo aí, que é esse projeto de mudança para o Canadá. E, olha, além de determinação e controle emocional, você vai ter que ser muito organizado. Porque as tarefas, elas são cada uma delas necessárias e conforme você vai avançando no seu processo de organização de mudança, uma tarefa vai demandando a outra, vai chamando a outra, então você tem que fazer na sequência certa. Imagina que, inicialmente, você tem que definir, se o seu propósito for estudar, em qual escola você vai estudar? Que curso você vai fazer? E se você vai casado com filhos, você tem que preparar também a vida do seu cônjuge, né? Vai trabalhar? Como é que ele vai proceder para efetivamente conseguir alcançar o objetivo dele também? Você vai ter que definir quando que você vai começar a sua nova vida. Ah, quero ir para o Canadá, tá? Mas quando que você quer chegar no país? Isso você tem que definir. E é a partir dessa definição, lá no futuro, que você vai puxando uma ordem de tarefas que você vai executar. E essa sequência de tarefas vai te levar ao ponto em que tudo vai estar pronto e, de fato, você vai poder fechar o último zíper da última mala e, de fato, seguir para o aeroporto e embarcar. Você tem que se preparar financeiramente para esse projeto de mudança. Então, desde esse início, agora, nesse começo, com antecedência, você tem que visualizar esse horizonte financeiro ideal que você tem que ter para realizar essa mudança. Você também vai ter que realizar, no meio do caminho, aí, em algum momento da sua preparação, uma prova de proficiência de inglês. Se você vai estudar, você vai ter que provar para o colégio ou a universidade que você tem um nível apropriado para acompanhar as aulas, para fazer os trabalhos. E isso tem que ser feito com antecedência. Para marcar a prova, você tem que ter antecedência. Depois que você faz a prova, o resultado demora, aí, pelo menos duas semanas. Então, entende que, conforme você vai avançando nas tarefas, você pode realizar as próximas. Mas, se não fizer isso com antecipação e com organização, a coisa não avança. E, tendo essa prova de proficiência na sua mão, conquistado aí a nota que você precisa, você vai fazer a sua matrícula. A sua matrícula tem um tempo de processamento, até devolver para você, e, de fato, você ter documentação de base para você começar o seu processo de visto. E aí, para fazer um processo de visto, você tem toda uma organização documental. No meio do caminho, tem que fazer um exame médico. Não sei se vocês todos sabem, mas, para você solicitar um visto de estudo, ou de trabalho ao Canadá, como você tem um horizonte de permanência no país, que é uma permanência maior do que seis meses, você precisa fazer um exame médico e tem que estar tudo em dia com a sua saúde. Além disso, depois que você apresenta toda a documentação com o exame médico e tudo, o protocolo a visto, vão pedir para você fazer biometria. Você vai ter que se apresentar num posto de coleta biométrica, e aí fornecer os seus dados, as fotos, as impressões digitais, tudo. E tudo isso leva tempo. É só nesse ponto do processo de visto que o seu visto vai estar totalmente completo, e o oficial de imigração canadense vai poder avaliar esse processo de visto. E aí, dando tudo pronto, você ainda tem que esperar 12 semanas. 12 semanas até que venha uma resposta para o seu visto. E no meio do caminho, poucas movimentações vão ocorrer no seu processo. Então, imagina você querer fazer isso em cima da hora. Só para você fazer a aplicação do visto e aguardar essa espera, que são essas 12 semanas, você precisa ter antecipação. E o melhor ainda é se você conseguir fazer com mais tempo, né? Antes da sua data ideal de embarque aí, né? Porque senão começa a ficar tudo atropelado. Como é que você vai encerrar tudo aquilo que eu te falei da sua vida brasileira, se você começar a fazer tudo atropeladamente? Então, eu recomendo que, como existe muita coisa para fazer, que você comece a sua preparação para a mudança com pelo menos 12 meses de antecedência.